Entendeu? Não brinca! É, tu brinca falando sério, rapaz! O senhor falou isso até me subiu o calor aqui! Sorte tua, porque ele nem me subiu outra coisa! Professor, a devia aonde que subiu? Onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Não sei nem ideia! Num ônibus! Ônibus lotado, maluco! O ônibus tava cheio! O ônibus tava tão cheio que o motorista tava dirigindo em pé! É outro modo sério! O cobrador tava vindo de mototáxi lá atrás! Pra você ter ideia! Aí, aí, aí! Eu parei ali naquele seca-sovaco! Não tem o seca-sovaco ali? Eu vim com a batida! Eu parei na frente de uma baixinha! A baixinha de óculos, aquela coisa toda! E ela não tinha bunda, não! Era só o furo e o fedor, só! Aí eu parei, né, rapaz! Aí ela falou assim pra mim! Ônibus, pode me dizer o que que é isso aí? Eu falei, calma! Fica tranquilo que isso aqui é meu salário! Aí ela falou, não tem problema! O problema é que desde que você subiu no ônibus, você já recebeu três aumentos já! Aí, aí, eu saí dali e parei atrás de uma veia! Aí, encostei na veia! A veia falou assim, você pode me dizer o que que é isso? Falei, calma! Isso aqui é meu guarda-chuva! Falei pra ela! Falei, pois então, fecha esse guarda-chuva, porque se vier essa chuva, a gente vai morrer afogado todo mundo nesse ônibus! Mas a coisa me gringolou! Foi pior ainda, rapaz! Foi pior ainda! Quando eu cheguei lá no velório, eu cheguei disfarçando, né? Cheguei botando a mão no bolso, aquela coisa toda! Porque quem nunca disfarçou e colocou a mão no pinto pra ajeitar, não sabe o que é discreceres, entendeu? Aí, chegou lá uma coisa e tal, fomos lá disfarçando, aí a mãe da viúva chegou pra mim e falou assim, olha só, ainda bem que você veio, porque a minha filha tá muito triste e o apoio dela tá nas suas mãos! Obrigado! Tô acertando fora! Quem me ganhou dinheiro? Quanta história! Só um minutinho aqui, eu queria agradecer muito o pessoal da Praça Nossa, inclusive o nosso diretor, o Marcelo. Nós estamos ao vivo, essa brincadeira foi ao vivo, em homenagem a todas as escolinhas do Brasil. Eu queria agradecer o Magalhães, que escreveu o texto pra gente, agradecer o Marcelo, que está dirigindo a escolinha, que está lá em cima e dirigindo, e agradecer o Carlos Alberto e Nobre, que segue esses maravilhosos. Muito obrigado! Foi um sucesso a escolinha, foi um sucesso, e se Deus quiser, outro dia a gente volta com ela, que deu a audiência. Sim! A gente volta!